Então, são esses que estão conosco nos imitando nessa data de hoje. Natália está aí, não é mais visitante? Vai, né Natália? Está aí, meu filho é da casa. Amém? Por favor, seja Deus. Por que a gente aplaudir esse poeta, esse barco, as plásticas? A Lucy está fazendo de hoje, mas a Lucy já é da casa, né? Mas está fazendo de hoje, a gente fica feliz. Amém? O Ellen também é da casa, a gente fica feliz. Eu dou um tempo meio que trabalhando bastante, né? A gente ficou quase um tempo sem vida. Mas eu queria avisar você que a gente tem tanta coisa gostosa na cantina que você vai preparar de hoje. E você, né, comprando lá na cantina, pensando com seu irmão, levando alguma coisa pra casa, não precisa comer agora, comer depois. Você vai tornando esse ambiente aqui, né? Melhor, tá vendo? Pra mais a gente sair com um ar-condicionado, né? Tem gente que não gosta, né? Mas tem gente que gosta. Quem tem ar-condicionado em casa? Eu gosto de um ar-condicionado. Não tenho, mas gosto de um ar-condicionado. O que vocês acham de repente um ar-condicionado aqui na igreja? Já caiu vendo o nosso corpo? Olha aí. A luz também ia aumentar, né, irmão? Não pensa que a gente ia ter que empatar no ar-condicionado e empatar na luz também, né? Então, é um hotel gostoso lá na cantina. Quando você compra, se abençoa. Você prestigia. Tem um tal de Braul. Braul, Braul é boa sorte. O Braul que tá em promoção aqui, muito mais barato. Quase 50% que é vendido aí fora. E ele é feito por prata da casa. Gente nossa aí, ele foi doado pela Maré, esposa e demais. Quase com tanto carinho. O negócio é personalizado. Aí eu fazendo propaganda aí. Ainda bem que a sorte deles, ele sabe que eu não sou muito fã do doce, né? Mas, ele sempre me oferece, né? Mas é algo delicioso, né? Pra quem realmente gosta de um pouco de doce, pra adoçar a vida. Então, nós temos coisas gostosas lá na cantina. Eu gostaria, nesse momento, de falar, orar pela oferta. Vem, irmãos? Vamos lá, que seja Deus. Falando pra você que quando hoje, a partir de nosso curso sexta-feira, né? Os nossos diários, eles se encarregam de chegar mais cedo e surtir as nossas cadeiras. Hoje, dentro da cadeira aí, ó. Na frente aí, na cadeira da frente, que tá tua frente, você tem o diálogo do dízimo e o diálogo da oferta. Caso que você queira dar o dízimo, aí você pega o dízimo e você queira dar os dois, você pega os dois. Você queira dar só o pé, você pega só o pé. Se não tiver na tua cadeira porque a gente corre lápis, de não colocar, você encontra na outra cadeira ou pega por mão ver se tem na outra cadeira. Aí, um ajuda o outro e a gente consegue apertar, às vezes, sem se levantar, sem que a gente seja, de repente, constrangido com o irmão levantando a mão, não mostrando o meu óculos pra você, né? Você fica mais à vontade do ofertar. Entendendo que a sua oferta, a minha oferta, ela faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quem tem dízimo? Entende? A sua e a minha oferta, ela faz parte do relacionamento. Ela, a minha e a sua oferta, é mais do que eu me enfiar a mão no bolso. Quanto estão me entendendo? Por quê? A minha oferta é mais do que eu enfiar a mão no bolso. A minha oferta, ou o teu dízimo, é uma expressão de um relacionamento que eu tenho com Deus e com a sua obra. Então, as suas ofertas, irmão, o seu dízimo, ele é santo. Quanto você entende isso? Diga comigo, a minha oferta é o meu dízimo, é santo. Então, se a tua oferta e o teu dízimo é santo, preste atenção aqui na revelação. Então, deixa o Espírito Santo te guiar na maneira de ofertar. Não permita aqui a falta de liberalidade, de generosidade. Não permita que vós venham fechar o teu coração. Já que é um relacionamento, a oferta diz, não, é um relacionamento meu e teu com Deus. É mais do que meter a mão no bolso e colocar no envelope e trazer, esvaziar carteira. Não, é algo, né? A minha oferta é santa e por ela ser santa, o Espírito Santo, ele precisa me conduzir na condução da oferta. Amém? E no momento que eu oferto o dízimo, é uma forma de eu honrar a Deus e a obra de Deus. Amém, irmãos? Vocês gostaram de acertar nas suas cadeiras? Alguém disse assim, pastor, nem cãibra está dando. O senhor mandou personalizar a altura? Aí eu brinquei, né? Aí eu brinquei, eu falei, é, eu fiz um estudo profundo e analisei, né? Os bancos que a gente tinha em altura, a inclinação, depois as cadeiras, a altura e inclinação. E aí, mandei fazer essas cadeiras na altura, no nível, com o molde, que ela seria confortável para você sentar. Eu brinquei, né? Não faz nada disso, né? Mas eu brinquei. E aí eu falei, não, é, fiz assim, né? E hoje, a gente, e eu creio, tudo isso, irmãos, todo o conforto que a gente tem aqui, de alguns ventiladores que a gente tem que colocar mais, o painel de foto, tinha uma foto lá hoje, lá atrás. É tudo conforto adquirido por meio de fidelidade, amém? De generosidade, de liberalidade de alguém que mantém essas portas abertas, né? Eu tenho certeza, quanto mais recursos tivermos, melhorias a gente teremos. Amém, irmãos? Mais conforto. Eu pergunto, quando você ganha mais, você não dá mais conforto para a sua família? Quem me entende, diga bem. Quando você ganha mais, você pode comprar um móvel novo, você não está bem, uma televisão nova. Lembra quando a gente assistia televisão, antigamente a gente batia na tela para acender, ficava mexendo na antena, quanta bombriu, quanta bombriu, quanta bombriu. Chegava as pessoas dentro da casa da gente, a gente com o fio esticado na sala, aí a pessoa entrava e dizia, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Porque se mexesse no fio, tirava a televisão do ar. Aí os investimentos foram feitos, até hoje as televisões pegam, né? Com a imagem melhor, mais digital, qualidade, né? Os artistas ficam até revoltados, que mostram lá o que ele é, que é da terra verde. Então, a gente tem que cuidar melhor da sua imagem. Então, eu vou ver você ficar de pé, amém? Você pode amar essa igreja com o seu dinheiro. Seu dinheiro ama a Deus, seu dinheiro e sua oferta é parte do seu relacionamento com Deus. Oremos então. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de ofertar essa imagem com a casa. Multiplica, Senhor, todos os recursos que são colocados diante deste altar, trazendo prosperidade, matura, para os membros dessa igreja, para aqueles que são liberais, para aqueles que reconhecem, Senhor, o fruto do relacionamento com Deus, do dinheiro, Pai. Nos relacionamos contigo. Demonstramos que nós estamos presos à avareza, ao egoísmo, à ganância, mas entendemos que todos os recursos à minha disposição aqui estão por meio da liberalidade de alguém, da fidelidade de alguém. Então, Pai, continua levantando pessoas liberais, generosas e comprometidas com este lugar no que se respeita às finanças. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. e você pode trazer a sua oferta, seu dia, e Deus te abençoe. Amém. 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 E que esta feira as mulheres vão se reunir, na quarta-feira o público da família. Na sexta-feira estaremos com o culto de libertação no horário das oito horas. Amém, glória a Deus, louvada seja a Deus. Se põe a mão só no seu coração, louvada seja a mão e santo Senhor. Olhamos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua direção. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus amado, nosso querido Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor, em Tua mãos. Estamos sempre sobre cuidados de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos hoje muito mais do que ontem. Precisamos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. O Teu povo precisa de Ti. O mundo, Senhor, precisa de Ti. Cuida, Senhor, desse mundo. Cuida da salvação, da libertação. Cuida, Senhor, procurando o Senhor que eu vou. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite aqui passada na Tua presença. Que as bênçãos de Deus te marrem. O amor maravilhoso de Jesus. Que a nossa comunhão com os filhos do santo estejam em nossa casa, vida e família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplausos no nome do Senhor. E que uma aplausos para o Senhor em Seu nome. Glória a Deus. Que Deus te abençoe uma semana abençoada para você e para a sua família. Que Deus possa, de maneira especial, te honrar. 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 Obrigado.